E foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Tudo era tão lindo um conto de fadas Tão maravilhoso a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu o lindo filho que é seu e meu No final de semana a gente ia praia Saía pro barra, caía na gandaia Um amor assim eu sozinho na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou mais rasteiro, sou cabra, raparigueiro Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Começou para pagar e vou pagar Mas não é justo que pensão alimentícia vire em caso de polícia Isso complica, tá atrasada Mas você não precisava me denunciar Vamos assim, aí! Que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Tudo era tão lindo um ponto de fadas Estão maravilhosos a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Nasceu um lindo filho que é seu e meu No final de semana a gente ia praia Saía pro barroca, ia na gandaia Um amor assim eu sozinho na TV Mas já que a gente terminou não tem mais nada a ver Sou cachaceiro, sou cabra, raparigueiro Mas eu não sou vagabundo, eu sou do mundo Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro Começou para pagar e vou pagar Mas não é justo que pensão a limite Se a vir em casa de polícia Isso complica, tá atrasada Mas você não precisava me denunciar E aí! Que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender Que foi que eu fiz pra você Mandaram os homens que vim me prender